O Portal de Compras Públicas é um dos principais sites de participação e acompanhamento de licitações de diferentes modalidades. Fácil de navegar, a plataforma permite a você adquirir bens e serviços através de pregões eletrônicos, presenciais, progressivos ou sistema de registro de preços. Totalmente gratuito e com 60 mil fornecedores cadastrados em mais de 200 municípios e capitais de todo o Brasil, o Portal de Compras Públicas é ideal para câmaras municipais, prefeituras e autarquias realizarem compras diretas. Além disso, as operações são adaptadas às particularidades da administração pública. Todos os procedimentos ficam registrados em chat e o processo é transcrito automaticamente em ata, o que faz o Portal uma excelente fonte de informação e transparência. Não é só isso. O Portal ainda disponibiliza gratuitamente o Jornal de Licitações, um informativo personalizado com informações de editais que possam interessar a você. E fique tranquilo, os pregões são rigorosamente regimentados e o Portal tem suporte técnico de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Participar de uma licitação não precisa ser complicado e burocrático. Acesse o site www.portaldecompraspublicas.com.br ou ligue 61 31 20 37 37.